Por que você parou? Sauda do ferido na terra Sangrou tanto que caiu no chão E ninguém te ajudou A arrancar a espada do teu coração Sauda do ferido na terra Sangrou tanto que caiu no chão E ninguém te ajudou A arrancar a espada do teu coração Ferido sim, mas na guerra Deus levantou do trono pra te socorrer Fez um decreto na terra O arcanjo Miguel veio te defender Ferido sim, mas na guerra Deus levantou do trono Pra te socorrer Fez um decreto na terra O arcanjo Miguel veio te defender Sauda do ferido na terra Sangrou tanto que caiu no chão E ninguém te ajudou A arrancar a espada do teu coração Sauda do ferido na terra Sangrou tanto que caiu no chão E ninguém te ajudou A arrancar a espada do teu coração Ferido sim, mas na guerra Deus levantou do trono pra te socorrer Fez um decreto na terra O arcanjo Miguel veio te defender Ferido sim, mas na guerra Deus levantou do trono pra te socorrer Fez um decreto na terra O arcanjo Miguel veio te defender Você não vai parar Você não vai morrer com essa ferida que fizeram em você Saudado ferido não pare Está machucado não pare Saudado ferido não pare Soldado valente não pare Saudado ferido não pare Saudado ferido não pare Está machucado não pare Está machucado não pare Está machucado não pare Deus levantou do trono pra te socorrer Saudado ferido não pare Saudado ferido não pare Sangrou tanto que caiu no chão E ninguém te ajudou A arrancar a espada do teu coração Você não vai parar, você não vai morrer Com essa ferida que fizeram em você Você não vai parar, não, não vai morrer Com essa ferida que fizeram em você Com essa ferida que fizeram em você